Fala cambada de preguiçoso, mais um vídeo de rotina e que nem eu falei, vou começar a divulgar a guilda de todo mundo aí a primeira vai ser do Arthur, Irmandade, nome top e aí galera, se vocês quiserem entrar na guilda do parça lá, mando a solicitação, o nick de vocês é a solicitação lá no comentário do vídeo beleza? que ele vai estar vendo lá qualquer coisa passa pra mim que eu mando pra ele no discord, tá? e hoje a gente começa com a dúvida do Sorvete Gamer e do Lineker eu vou responder as duas aqui já no começo, tem mais dúvidas mais pra frente no vídeo mas é porque uma segue o raciocínio da outra, tá bom? vamos começar com o Sorvete Gamer, você tá no nível 50 de mago pra você começar a evoluir, passar mais até matar o eFalt, o problema todo é chegar a matar o eFalt por quê? porque você tem que buildar todos os outros chars seu vai juntar recurso pra buildar pro seu mago matar o eFalt, aí depois você vai fazer o contrário aí depois, seu mago já matou o eFalt e ele vai ajudar a buildar os próximos chars pros próximos chars chegar a nível de matar o eFalt, tá? pra só ir contando ficar só um chars top e os outros mais ou menos, né? os outros meio cagados mas você já entendeu o raciocínio e o que que é o buildar pra isso? é aumentar caldeirão e caixa por quê? caldeirão e caixa demanda recurso então os outros chars, eles vão formar os recursos pra você conseguir upar o caldeirão e upar as caixas, tá? e o seu mago vai passar os portais e ganhar nível no começo, tá? então, essa dica que é a dica básica pra crescer porque é um trabalho de formiguinha tá bom? vocês vão ter que fazer isso todo dia no caso da caixa se for possível faz sempre as três trocas da caixa não importa o item que ela tá pedindo por exemplo, quando sai item de platina lá eu nunca fiz nenhum item de platina pros meus chars eu sempre joguei os itens de platina pras caixas porque pede às vezes então, aí, mas aí vai de cada um, entendeu? mas sempre que possível faz as caixas porque ela faz muita diferença no dano do seu chars e faz muita diferença também na eficiência do seu chars pra farmar recursos tá? então, pra você pular de nível daí pra frente vai ter que ser assim é um tempo vai demorar um tempinho mesmo é normal agora, já emendando pra dúvida do Lineker é o seguinte Squar ou Bárbaro? é... Bulma ou Hunter? Wizard? e qual que é o outro mago mesmo? fugiu Xamã tanto faz, galera tanto faz ele e a classe porque o jogo é limitado no ganho FK não adianta você estourar de dano com o mago sendo que o ganho FK não vai aumentar por causa do dano tá entendido? o dano não aumenta o ganho FK depois de um certo ponto não adianta então, a classe que você for escolher vai só da sua preferência tem lá as características da classe na hora que você vai escolher que mostra lá os níveis então, eu prefiro não optar nisso porque, na realidade, não faz a diferença na hora de farmar tá? e as dicas de ganho vai pra todas o que vai mais ganhar pra você na sua conta é subir nível pra ter ponto distribuindo em talento e caldeirão e caixa então, escolhe a classe que você achar melhor que você tiver mais preferência que você achar mais bonitinho por enquanto não tem tanta diferença não beleza? e o nosso parça aqui, o Deep Panic acho que é assim que fala tá pedindo aqui como que builda pra um bárbaro matar o Amarok no caótico a primeira coisa que você vai fazer é ajustar 2600 de precisão tá? pra dar o 100% do hit dele, o próximo não sei exatamente porque eu não dropei a carta é perto ali de 2600 de precisão então, a primeira coisa que você vai fazer é ajustar suas cartas tá bom? põe todas as cartas de precisão que você tiver disponível não importa se elas estão com nível baixo tá? as cartas de precisão são essas aqui do Wood do Castelo pro Guerreiro vai ser o Wins, né? então, esse Stick o Smiley e... tem a outra que é do Cooper de Bronze tá? aí depois você pode pôr aqui uma de dano se você tiver que aqui tanto pode ser a do Cocôzão quanto a do... do bichinho das tesouras ali na mão esqueci o nome dele certinho cadê ele? tá aqui ah esse Pinsermin tesoura estão os negócios esquisitos ali na mão aí você põe uma de dano que você tiver aí, beleza? mas ajusta as cartas primeiro nas cartas da precisão aí depois vindo pros talentos aí você coloca o Wins tá? pra ajustar a precisão e maximize essas duas você vai precisar maximizar essas duas esquece aqui o Ganho Ficar, tá? depois de feito isso você vai distribuir igualmente essas duas habilidades aqui até o nível 50 depois do nível 50 você dá prioridade pro HP aí a carninha perde muita eficiência, tá? aí você esquece dela até você maximizar o HP beleza? indo pra segunda aba você começa com essa no máximo depois já passa pra essa no máximo e depois a gente já vai pro duplo hit que é o mais importante pro Amarok você maximiza essas três a primeira habilidade o dano da arma e o duplo hit tá? você tem que maximizar o duplo hit ela não pode ficar com menos do máximo coloca um ponto nesse aqui que sempre compensa por um ponto porque aí você ganha 10 de força por um ponto e depois você põe distribuindo em igual o HP e a segunda habilidade tá bom? e na terceira aba você não vai precisar dessas habilidades equipáveis aqui porque elas são pra as duas últimas nem é muito bom usar a do meio até é mas as duas últimas não mas aí você maximiza essas duas tá? você vai precisar só dar dano nenhum char, né? aí se sobrar ponto você coloca na medalha e redistribui aqui nessas duas habilidades da segunda aba beleza? e agora vamos pra dúvida do Furlanet Tox eu acho que é assim que fala irmão, no começo você consegue fazer só um item na Forge tem duas maneiras de você conseguir mais itens a segunda é pra você craftar dois itens de uma vez a maneira mais fácil ali no começo é conseguir a terceira bolha do Caldeirão Verde aí o que você tem que fazer? você tem que liberar põe pra descobrir a nova bolha aí você vai pegar essa terceira bolha do Caldeirão Verde e equipar ali do lado direito no char seu tá? assim que você equipar você pode pôr dois pra craftar de uma vez só tá? você não esquece de equipar se você equipar não funciona tá? aí pra você conseguir craftar três de uma vez você tem que comprar aqui na parte de gema esse essa Forge aqui esse martelo dourado aí você consegue usar três de uma vez tá? agora vamos pra dúvida da Thalia que como eu consegui o talento de sorte que onde você coloca um ponto nele e ganha quatro de sorte ele é um item ele é um talento dropável só nos Cristalins é o Cristalins é o do primeiro o Cristalcarote é o do primeiro mundo ele tem uma chance em dois mil de aparecer quando você bate online é só quando você bate online tá? ele também tem um do segundo mundo que eu não tenho a carta aqui e eu esqueci o nome pra te falar que ele também dropa esse mesmo talento tá? beleza galera? fica com Deus aí todo mundo e sorvete game mas nada de sorvete não frio beleza? falou galera até mais